Você tá sempre certa daquilo que diz Eu tiro as pessoas do caminho quando ando na rua Você não quer nada, tem ninguém ao seu lado Talvez um cara bonito ou um rico otário Agora eu dirijo um carro roubado Mas não tem sentido porque Você não tá do meu lado Você procura alguém que pare essa chuva Que diminua a tristeza igual que adequado Alguém muito especial que não se encontra na rua Eu descobri a música a partir do rock'n'roll básico Quando eu tinha mais ou menos uns 15 ou 14 anos Apresenta de vídeo, de vídeo, de vídeo Depois me liguei, me deu uma revista Checkback, Hot Sports E aí a coisa sempre foi Agora eu dirijo um carro roubado Mas não tem sentido sem você ao meu lado Agora eu dirijo um carro roubado Agora eu dirijo um carro roubado Mas não tem sentido porque Você não tá do meu lado Um, dois, três, quatro Tup, tup, ela é minha rola